Programa Perspectivas. Apoio Cultural. Fundação Astef e Sistema FIEC. Transformar é nosso compromisso. Olá, sejam bem-vindos ao Perspectivas, que retorna a programação da TV Ceará em novo horário. Nosso encontro agora é sempre às quintas, sete e meia da noite e com uma reprise na segunda, uma da tarde. No programa de hoje, nós vamos falar da conjuntura nacional econômica para o próximo governo e os seus reflexos no Ceará. Fique conosco, o Perspectivas já começou. O Perspectivas retorna à programação da TV Ceará após o período eleitoral. Já temos um presidente da República eleito e o governador do Estado reeleito. E por isso, no programa de hoje, nós vamos abordar a conjuntura nacional econômica para o próximo governo e os seus reflexos para o Estado do Ceará. Eu estou aqui com os convidados Flávio Ataliba, diretor-geral do IPS e o economista, professor da Universidade Federal, Mauro Filho, também ex-secretário da Fazenda aqui do Ceará e também deputado federal eleito. Sejam bem-vindos ao nosso Perspectiva de reestreia, né, hoje. Bom, algumas mensagens, algumas ideias do presidente eleito, Bolsonaro, já foram divulgadas. Uma delas seria a junção dos ministérios da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio. O senhor já se mostrou crítico dessa ideia, né, deputado? Por que essa ideia não é coerente na sua visão? Não seria uma economia para a União? Bom, primeiro é importante destacar que nós temos que dar ao povo brasileiro, o próprio Congresso, ele tem que dar pelo menos 100 dias para que o próximo presidente, o presidente Bolsonaro, possa concretizar várias das suas propostas que não foram esmiuçadas durante a campanha eleitoral, que nós não conhecemos exatamente quais são, quais são todas elas e, portanto, a gente tem que ter essa cautela em poder aguardar. No que concerne especificamente a junção de um ministério de tributos da Fazenda, gestão fiscal, com o Ministério de Desenvolvimento Industrial, desenvolvimento do comércio, Isso são visões totalmente opostas em qualquer Estado brasileiro, porque é papel do Ministério da Fazenda fazer aquilo que é necessário, que é arrecadar bem, que é otimizar a sua estrutura tributária, que é cobrar dos seus contribuintes aquilo que é devido, enquanto que o Ministério do Desenvolvimento da Indústria, do Comércio, enfim, ele está feito para estimular a atividade privada, para criar mecanismos que possam estimular bem esse desenvolvimento. Afinal de contas, quem gera emprego numa economia capitalista não é o setor público, quem gera empregos é o setor privado, a indústria, o comércio, a própria agricultura, o agronegócio, o turismo, enfim, o setor de serviço que o professor Flávio tão competentemente tem trabalhado isso ao longo dos anos, mas eu acho que são tarefas que são incompatíveis, diminuir o Ministério, eu acho que é uma medida necessária para poder passar para a população que há um sentimento de austeridade, só que juntar Ministério para efeitos financeiros, isso não vale nada. Diante de 400 bilhões de juros que o governo gasta, diante do próprio desequilíbrio da Previdência que está gerado no governo federal, nos Estados brasileiros, nos 27 Estados, eu diria que 22 têm problemas graves para poder buscar a sua equação fiscal, então nós temos outras tarefas para buscar isso, mas isso com certeza passará para a população brasileira, que há realmente um sentimento de austeridade e isso a gente acaba compreendendo. Mas, Mauro, você não acha, por exemplo, o timing das decisões na fazenda, eles são bem diferentes do planejamento ou do próprio indústria e comércio, ou seja, você centralizar uma única pessoa, decisões que existem naturezas de tempo diferente, e torna, vamos dizer assim, pode tornar muito mais burocrático as decisões e não dar velocidade devida. Além da estrutura gerencial que vai ficar emperrada, como o professor Flávio coloca nesse exato momento, mas além disso a gente tem o Ministério da Fazenda pensando no momento de curto prazo, pensando em equacionar o déficit fiscal, que o nosso companheiro, amigo meu e do professor Flávio Paulo Guedes, disse quando eu falei na campanha presidencial, o próprio presidente Ciro, que nós iríamos resolver o problema do primário em 24 meses, ele veio a público dizer que resolviu o fiscal. Em um ano. Em um ano. Em um ano e em 12 meses. Privatizando tudo. Exatamente. E além de não ser possível isso, ainda fez uma coisa mais grave, que é dizer que vai vender todas as empresas e que isso resolveria o problema fiscal brasileiro. Ora, raciocine comigo o telespectador que está conosco nesse momento, na audiência, na grande audiência que temos agora, que é o seguinte, você vender patrimônio para pagar despesa corrente, ou seja, você vende patrimônio, uma coisa é estoque, outra coisa é fluxo, na linguagem do economista. O dinheiro acaba e o custo vai continuar. O dinheiro acaba e o desequilíbrio continua existindo. Isso eu acho que o ministro Paulo Guedes, que com certeza será nomeado no dia 1º de janeiro, com a experiência que ele tem, ele vai parar de falar essas coisas, porque não tem soado bem para as pessoas que estão em uma extraordinária expectativa positiva que o governo federal dê certo, essas coisas precisam ser tecnicamente melhor qualificadas. Agora, durante o debate presidencial, especialmente no primeiro turno, nós tivemos, de alguma forma, discussões de ideias. Você mesmo circulou muito no país propondo como ia resolver a questão fiscal em dois anos, está tudo lá ajustado e de onde viria o dinheiro, etc. Mas a minha percepção é que no segundo turno, onde ficou o Haddad e o Bolsonaro... Não se falava em proposta. Não se tinha discussões econômicas, Mauro. Então, ninguém sabe exatamente, aqui não está se julgando que o governo vai acertar, vai errar. Não é esse propósito, mas faltou no debate nacional a discussão econômica. Como é que você vai resolver os problemas? Você não acha que isso é um ponto importante? Professor Flávio, e você que caminhou tantas vezes com toda a equipe pelo Brasil afora, o que aconteceu no segundo turno é que a própria imprensa deixou o foco do que era necessário para a transformação brasileira, para ficar observado quem tinha dez processos de improbidade, quem tinha cinco... Discussões de costumes, né? Discussões de costumes, se eu sou a favor do aborto, se eu sou contra o aborto. Ou seja, todas essas tarefas, todas essas causas se sobrecolocaram sobre as discussões do que como o Brasil vai caminhar para tirar 13 milhões de desempregados, 12,6 agora milhões de desempregados. Como é que nós vamos resolver 32 milhões de brasileiros que estão vivendo do biscate sem carteira assinada? Porque quando o índice desemprego diz que caiu, a gente tem que avaliar a qualidade dessa queda. Porque o que está acontecendo são muitas pessoas trabalhando sem qualquer vínculo empregatício, portanto, sem a devida carteira assinada e sem obter os direitos que a Previdência nos proporciona a todos os brasileiros. Então, isso passou ao largo, integralmente. Por exemplo, reforma da Previdência. Exatamente. Todo dia sai na imprensa que é necessário fazer a reforma da Previdência. Nós temos aqui um doutor na área, que é o professor Flávio. Até agora, nenhum dos dois quer... Não só na campanha, mas agora, qual... E aí as pessoas perguntam, olha, você poderia comentar sobre a reforma da Previdência? A gente pergunta qual? Porque até agora não há nenhum indício, não há nenhuma proposta, pelo menos inicial, que pudesse ser exposta ao Brasil e para que nós pudéssemos, portanto, fazer um balizamento mais técnico. Por exemplo, a questão tributária. A questão tributária, não há nada colocado pelo governo eleito e a gente espera, e quero dizer mais uma vez, que ele está aguardando o que é que vai vir da proposta do Bernardo Api, o que é que vai vir, o que é que está mais ou menos desenhada, a proposta que foi encaminhada pelo deputado, inclusive não eleito, Luiz Carlos Raul. Então, existe três ou quatro ou cinco propostas sendo discutidas nacionalmente, mas até agora nós não conseguimos saber, na dimensão exata, o que é que isso representa para o próprio governo. Ele fala que boa parte da população vai ficar isenta do imposto de renda. Essa parte... Mas não diz exatamente, não diz quem são essas pessoas. Não, essa parte do imposto de renda, isso foi dita com mais ênfase pelo candidato Haddad, que falou que até cinco salários mínimos haveria uma isenção da parte do imposto de renda. Só essa medida são 60 bilhões de reais. Só para que nós tenhamos uma ideia, eu fiz essas contas, para saber como essas coisas aparecem na campanha, sem esse rigor. Precisa, portanto, que outras medidas tenham que ser tomadas para poder compensar essa diminuição. Eu posso fazer, encaminhar uma pergunta para ficar para outro bloco aí para ele? Claro. Não, acho que a minha grande dúvida, Mauro, é o seguinte, existe um problema fiscal brasileiro que tem que ser resolvido e tem rebatimento disso nos estados, está certo? E, mais uma vez, essa agenda não está clara do que é que o governo federal está propondo. Você, como deputado federal eleito, ao chegar na Câmara Federal, qual será o seu primeiro, vamos dizer assim, papel, ou discurso, ou encaminhamento que você vai ajudar nessa direção? Bom, pode responder agora ou fica... É, que a gente ia trazer os reflexos para o Ceará no segundo bloco, né? Isso, e aí já está, de alguma forma, já está falando do ajuste fiscal e... Agora, só ainda voltando para o contexto nacional, já que a gente já falou de várias, fez várias críticas ao novo presidente, nesse contexto, o que é que ele, a equipe de governo, os principais desafios que eles vão enfrentar nessa parte econômica? O principal desafio do governo é recuperar a capacidade de investimento do governo federal e ajudar a recuperar essa capacidade de investimento dos estados e municípios brasileiros, que estão investindo nada. Nós temos um trabalho da Fundação Getúlio Lico Vargas, um colega nosso chamado Manuel Pires, onde ele fez uma análise de 1947 até 2017, até hoje. E ele mostra que, em 2017, nós temos o menor volume de investimento público da história brasileira, 1,8% do PIB. Que é praticamente nada. Portanto, recompor essa capacidade, e aí significa controlar melhor o custeio, controlar gasto pessoal, controlar o futuro da Previdência, que também está alinhada com todas essas questões. Isso vai ter que ser fortemente discutido. Mas, pelo menos, no discurso do presidente Bolsonaro, eu fiquei animado quando ele disse que faria uma revisão do federalismo fiscal brasileiro. O que é que é isso? Ele, inclusive, foi um pouco mais à frente e disse menos Brasília e mais estados e municípios. Isso é um positivo. O que é que eu leio? A carga tributária brasileira, ela é muito centralizada na União. Um pouco, muito pouco nos estados e um pouquinho a menos nos municípios. Portanto, eu posso ler, será que eu posso ler que esse novo federalismo fiscal possa ser traduzido como uma melhor distribuição dessa carga tributária que hoje está vigindo no Brasil? Esse é um ponto que vamos aguardar. Vamos esperar que sim, né? Esperar que sim. Essa é uma grande preocupação nossa. Mas tem a minha pergunta que está no ar. Eu vou responder ainda. A gente faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala da conjuntura econômica e os reflexos aqui do novo governo para o nosso estado. Até já. Programa Perspectivas Apoio Cultural Fundação Astef E Sistema FIEC Transformar é nosso compromisso